Sejam bem-vindos ao nosso chato... 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 Antes de referenciarmos o icônico cantor Anselmo Ralph... Subscreva-nos ao nosso canal e ative o sininho de notificações para que o YouTube perceba que os nossos conteúdos são relevantes. Anselmo Ralph Andrade Pordeiro É um cantor, compositor e produtor angolano, nascido no dia 12 de março de 1981, em Luanda, capital de Angola. Nos anos 90, mudou-se para Madrid, Espanha, onde viveu alguns anos. Após concluir o ensino médio, Anselmo emigrou para Nova Iorque para terminar os seus estudos, sendo graduado em Contabilidade. Detentor de um vasto repertório de hits e álbuns de sucesso, Anselmo é um dos cantores mais reconhecidos da lusofonia, sendo um dos artistas com mais colaborações no mercado. É uma das figuras mais admiradas e respeitadas no musicolo angolano e português, sendo frequentemente considerado o artista mais popular do seu país e um dos mais bem-sucedidos de toda a lusofonia. O cantor também é responsável pela composição de várias músicas de sucesso, interpretadas por outros artistas, sendo um dos compositores mais respeitados e bem-sucedidos da sua geração. Durante a temporada em Espanha, Anselmo tornou-se um grande admirador do cantor dominicano João Luís Guerra, o que teve uma grande influência na sua carreira futura como músico. Em 1995, fez parte do grupo NGB, nova geração Bando, com quem gravou o seu primeiro disco. Em janeiro de 2006, lançou seu primeiro álbum titulado Histórias da Morte, produzido pelo Iris Nobito e pela produtora Bonson, que por sinal é propriedade do próprio artista e do seu agente Camilo Travasso. O disco é denominado pelo género de música Iron B e teve sucesso imediato. Duas semanas depois do lançamento do álbum no mercado angolano internacional, foi feito o primeiro show na discoteca Miami Beach, na ilha de Luanda, com lotação esgotada. Ainda nesse ano foi nomeado pela cadeia televisiva Channel da África do Sul, como o melhor cantor de Iron B e também para os MTV Europe Music Awards 2006, na categoria de melhor artista africano. Depois do sucesso do primeiro álbum, Histórias da Morte, a produtora Bonson lançou o segundo álbum, As Últimas Histórias da Morte, no dia 14 de fevereiro de 2007, que rapidamente se tornou num grande sucesso internacional e nacional. Com este segundo trabalho, Anselmo Ralf recebeu o prémio de melhor voz masculina e o prémio Top Rádio Luanda como o músico mais votado desse ano. Em 2008, assinou um contrato de três álbuns com a melhor produtora LS Produções. Foi também ano em que o artista foi fazendo muitos espetáculos em Angola e também no estrangeiro, tal como Portugal, Holanda, Inglaterra, Moçambique, África do Sul, São Tomé e Príncipe, Brasil e Namibia. Em 2009, novamente no dia 14 de fevereiro, lançou o seu terceiro álbum, O Cupido, Duplo CD e DVD, que vendeu 40 mil cópias ao fim de apenas quatro meses. No mês de julho, a LS Produções produziu o primeiro megashow de dois dias no pavilhão da Cidadela, com lotação esgotada nos dois concertos, com cerca de 42 mil pessoas. Em 2011, lançou um maxi-single do próximo álbum, A Dor do Cupido, que em apenas dois dias vendeu cerca de 42 mil cópias. O artista bateu acima de um recorde na sua carreira, conseguindo mais de um milhão de plays no vídeo da música Não Me Toca, conseguindo ainda que, pela primeira vez, a Coca-Cola associasse o seu nome a um artista. Em 2012, Anselmo Ralph esgotou o Campo Pequeno em Lisboa, num concerto memorável, editado nos formatos CD, DVD e digital, Best of Anselmo Ralph Lime. No mesmo ano, também filmou com o Zona 5, no Teatro Custom Cave, Nirvana Studio, o vídeo Só o Surtudo. Em 2013, o artista lançou o álbum, A Dor do Cupido. No mesmo ano, colaborou com Paulo Gonzo no tema Ela É, incluído no álbum Duetos. Ela é gatuna, está roubar meu coração, Entra na minha mente, sem autorização, Roubar milhões de beijos. Em fevereiro de 2014, atuou na festa de aniversário de Cristiano Ronaldo em Madrid. Em outubro do mesmo ano, a convite do Nicolau Boehner e do realizador Edgar Perra, o músico anglano fez uma participação especial na comédia Virados do Afesso. Também, três canções do músico foram escolhidas à banda sonora do filme, Não Me Toca, Curtição e Única Mulher. E em 2014 e 2018, Anselmo Ralph foi um dos mentores do programa The Voice Portugal, transmitido pela RTP1. Em 2023, o renomado cantor angolano Anselmo Ralph surpreendeu seus fãs ao anunciar uma explosiva colaboração com o cantor famoso americano Rick Ross. A notícia foi divulgada nas redes sociais, deixando os fãs ansiosos pelo lançamento dessa parceria inesperada com o single Sola, que contou com as vocais do Rosai e do espanhol Sódico Lebra, que faz muito sucesso no mercado latino. A colaboração entre esses dois artistas de diferentes continentes promete um marco na história da música. A junção dos estilos únicos de Anselmo Ralph e Rick Ross certamente resultará em uma mistura cativante de ritmos e letras impactantes. De acordo com Ralph, dia 21, que foi a data sugerida para o lançamento do single, seria lendário e os fãs poderiam se preparar para os próximos 10 dias. Entretanto, os fãs não sabiam se a nova faixa teria vocais inéditos de Rick Ross ou se seriam usados os já conhecidos vocais vazados na internet. O vídeo do single foi gravado em Miami, sob uma fonte do Platina Line ligada ao cantor. Os detalhes sobre o projeto ainda eram escassos, deixando os fãs ansiosos para saber mais sobre quando e como a colaboração seria lançada. No entanto, a expectativa era de que essa parceria trouxesse uma fusão de elementos musicais distintos, ampliando ainda mais a visibilidade e o reconhecimento de ambos os artistas. A notícia da colaboração entre Anselmo Ralph e Rick Ross já estava causando um grande burburinho nas redes sociais, com fãs compartilhando sua empolgação e expectativa para o lançamento. Foi uma oportunidade única de unir artistas talentosos de diferentes culturas musicais, proporcionando uma experiência sonora única aos ouvintes. Os fãs de Anselmo Ralph e Rick Ross esperaram por uma colaboração surpreendente e memorável. Anselmo Ralph, conhecido pelo seu talento vocal e suas letras envolventes, conquistou um grande público ao longo de sua carreira. Por outro lado, Rick Ross é um dos nomes mais icônicos da cena do rap nos Estados Unidos, com uma legião de fãs ao redor do mundo. Se chegou até o final deste vídeo, subscreva-se no canal, deixe o seu comentário a respeito do vídeo e nomes de artistas que querem ver as suas histórias contadas.